O livro Jornalismo Literário Itinerários Possíveis compartilha produções relacionadas ao tema e presta homenagens a Paulo Roberto Araújo, professor do curso de jornalismo da UFSM por mais de 30 anos. Paulo Roberto tinha o jornalismo, a literatura e o ensino como algumas de suas maiores razões de viver. Assim, se dedicou a lecionar as disciplinas de jornalismo literário que renderam textos que compõem a obra Tema do TV Campus Entrevista de hoje. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria. Dessa vez, a gente recebe Marlon Dias, doutorando em comunicação pela Unicinos, ex-orientando do professor Paulo Roberto e um dos organizadores da obra. Olá, Marlon, seja bem-vindo ao TV Campus Entrevista. Oi, Eduarda, prazer falar com vocês. O projeto desse livro é, acima de tudo, afetivo, pois a maioria dos autores foram ex-alunos do professor Paulo Roberto. Como é que surgiu a ideia de homenageá-lo em forma de livro? Bom, a ideia surgiu um pouco depois que ele faleceu, em outubro de 2016. Pra falar a verdade, a gente que era orientando dele já tinha uma ideia e já tinha conversado com ele, inclusive, muito rapidamente, de tentar reunir as produções que ele tinha orientado em um livro ou em algum site ou mesmo numa revista. já que todas as produções que ele orientou eram em jornalismo literário. Então, elas eram reportagens ou perfis escritas nesse estilo. Depois que ele faleceu, muito rapidamente, de uma forma prematura, enfim, que comoveu tanto a comunidade acadêmica, conversando com a Viviane Borelli e a Olivia Bressa, que são as outras duas organizadoras, nós pensamos que seria o momento, então, de fazer essa homenagem, fazer esse livro que a gente tinha pensado pra poder divulgar esses trabalhos orientados por ele, mas, ao mesmo tempo, também ser um livro em homenagem ao Paulo, que foi um professor muito marcante nas nossas trajetórias e de muitos alunos que estudaram com ele nos 30 anos que ele trabalhou no curso de jornalismo no FSM. Marlon, explica pra gente como é a proposta do jornalismo literário e em quais meios a gente pode observar essa narrativa presente hoje. Bom, não existe uma definição única ou mesmo consensual entre quem trabalha ou pesquisa com jornalismo literário sobre o que seria, né? Mas, de modo geral, a gente pode pensar o jornalismo literário como aquele jornalismo em que você produz um texto que vai utilizar recursos da narrativa ficcional, de uma narrativa de... recursos de uma literatura de ficção. Mas o Paulo trabalhava com uma perspectiva que entendia que o jornalismo literário era, ao mesmo tempo, um estilo e uma postura. E é algo que eu acredito e que nós, que nos reunimos ali pra fazer esse livro também, de certo modo, defendemos, que é entender o jornalismo literário, primeiro, como uma postura do jornalista, ou seja, você precisa ter um olhar mais humanizado pra aquela pauta, você precisa fazer exercícios de imersão mesmo pra poder realizar, enfim, as entrevistas ou a apuração, você ter mais tempo pra fazer uma observação daquilo que você vai, enfim, escrever, e, num segundo momento, trabalhar essa apuração no formato do texto, trazendo aí algumas técnicas. E aí elas são várias. Você pode construir o texto no formato de um... construir esse texto cena a cena, como se fosse uma narrativa cinematográfica, você pode inserir diálogos, trabalhar muito a descrição, você pode trabalhar as vozes narrativas desse texto, ou seja, também pensar mudanças de foco narrativo pra que outros personagens também possam ter voz nesse texto. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é simplesmente ou só definir o jornalismo literário como aquele jornalismo que tem um texto bonito ou escrever um texto bonito. Na verdade, eu acho que o principal é que você tem aí um processo de apuração muito aprofundado, um processo de imersão, de você apurar bastante a questão da escuta e do olhar, e, principalmente, fazer com que essa apuração seja também um exercício de encontro mesmo com a alteridade. Eu acho que são essas características que fazem com que, no fim, a gente tenha um texto que tem, enfim, essas características, né? De ser um texto aprofundado e narrativo. E que, de alguma maneira, vai, então, conversar com o leitor, né? Como alguns jornalistas diziam antigamente, os jornalistas mais pioneiros de um movimento chamado Novo Jornalismo, fazer com que as pessoas leiam esse texto como se fosse um romance. E eu acho que essa continua sendo um dos objetivos, né? E, claro, esse jornalismo impresso, ainda que ele tenha sua história relacionada às mídias impressas, esse jornalismo literário, desculpa, ainda que tenha sua história relacionada à mídia impressa, porque, enfim, vai ter relação com esse texto, hoje a gente vê esse jornalismo sendo feito em diferentes plataformas, seja no audiovisual, com documentários e reportagens mais aprofundadas que vão ter um texto nesse sentido, né? Claro, daí um texto característico para o audiovisual, mas que vão ainda utilizar esses recursos de narração e, mesmo hoje em dia, podcasts que são feitos, programas de rádio, enfim. E, claro, nas mídias digitais a gente vê todos esses formatos juntos, né? Uma grande narrativa, uma narrativa long-form, por exemplo, que é aquela reportagem mais longa, e que vai ter esse texto trabalhado, mas, ao mesmo tempo, mexer aí com fotografia, com vídeo, com áudio, para, enfim, incrementar essa narrativa, né? Mas acho que os princípios de jornalismo literário estão aí para ser usados em diferentes suportes. E sobre a organização do livro, como foi o processo de selecionar e catalogar as reflexões teóricas, as produções práticas e as crônicas? A ideia inicial era divulgar as reportagens, né? Então, fazer uma seleção de reportagens que foram orientadas pelo Paulo e reuni-las nesse livro. Em determinado momento, a gente também achou que seria interessante conter alguns ensaios e artigos que pudessem orientar o leitor para entender o que é o jornalismo literário. Então, nesse sentido, a gente fez um trabalho de... A gente mapeou quem eram os orientandos do Paulo, né? Quem eram as pessoas que eram próximas a ele, que não só foram orientandos, mas que também foram seus monitores na disciplina de jornalismo literário. E conversamos com alguns deles, aqueles que eram mais próximos, que continuavam até hoje trabalhando com questões de jornalismo, pessoas que foram para fazer mestrado, doutorado, que davam aula hoje em dia. E também aqueles textos que foram orientados por ele, as reportagens e perfis, e a gente achava que poderiam, cada um deles, mostrar algumas das nuances que evidenciam aí as características do jornalismo literário. Então, a escolha, na verdade, foi dos autores prioritariamente, aqueles que eram mais próximos ao Paulo, e que tinham alguma contribuição nesse sentido. Claro que foi uma escolha muito difícil, porque eram várias pessoas, né? E vários orientandos, enfim, vários alunos, mas o processo de seleção foi mais ou menos esse. Então, nessa primeira parte do livro, a gente tem artigos e ensaios que vão tratar de questões teóricas, a gente pode dizer assim, sobre jornalismo literário, um texto que vai dizer o que é esse jornalismo literário, outro texto que vai explicar o que é um perfil jornalístico, que é um dos gêneros mais nobres do jornalismo literário, outro texto que vai trabalhar a autoria no jornalismo, quer dizer, algo importante, pensar esse autor do texto, né? Como que o repórter pode se reconhecer enquanto esse autor. E aí, um outro texto que fala sobre a metodologia, como pensar uma metodologia para se fazer essa apuração, e aí a proposta é pensar essa perambulação pela cidade como uma prática do jornalista que é curioso, que quer descobrir, essa ideia do flanar como uma metodologia. E, por fim, a gente tem também um texto sobre descrição, que acho que é uma das principais características do texto jornalístico, do jornalismo literário. E aí, um texto final nessa parte, que é um ensaio que vai refletir sobre a revista Proa, Proa, que é uma revista que a gente construiu enquanto estava no curso de jornalismo, que o Paulo orientou junto com a professora Viviane Borelli, então foram três edições dessa revista, e que foi uma primeira entrada também em tentar divulgar esses textos que eram produzidos aí no curso. E aí, num segundo momento, a gente tem essas reportagens, essas reportagens hiperfis, escritos por um grupo de autores, e como são reportagens que foram reescritas, porque elas foram produzidas na época que essas pessoas defenderam as suas monografias, seus trabalhos de conclusão. Existe também, no final de cada reportagem, um comentário do autor, falando não só sobre esse processo criativo de se fazer essa reportagem, mas também da sua relação com o Paulo. E aí, no final, um espaço de crônicas mais dedicado a homenagear mesmo o Paulo, e aí que vai ser, de alguma maneira, eu acho que um calendoscópio, para a gente conseguir ver diferentes facetas desse professor, que, enfim, tinha uma relação muito próxima com os seus alunos. Então, são essas três partes que compõem o livro. E também duas professoras, a professora Áurea, que trabalhava na UFSM, na Coordenadoria de Comunicação, que foi colega do Paulo e que desenvolveu um projeto muito bacana de rádio escola na Rádio Universidade com ele durante alguns anos, e também a professora Luciana Mielnichuk, que também foi colega dele no Departamento de Comunicação aí na UFSM, que, infelizmente, também faleceu em 2018, mas que nos deixou esse texto em homenagem a ele. A gente fez esse pedido para ela e ela nos enviou um pouco antes de falecer. Então, são duas pessoas que não foram alunas dele, mas que, enfim, trabalharam e tinham uma relação muito próxima com o Paulo. O professor Paulo Roberto foi o primeiro coordenador do curso de jornalismo a ser eleito pelos estudantes. Como é que era essa relação dele com os alunos? Eu acho que o Paulo, ele meio que figura, assim, como aqueles professores que, de alguma maneira, se tornam um pouco míticos no curso, né? Um professor que dava muito tempo à aula, então, quando eu fui aluno dele, ele já estava no curso há quase 30 anos, então, as gerações passadas e pessoas que a gente conhecia, todo mundo falava sobre o Paulo, né? Alguns professores, falava sobre alguns professores e, dentre eles, o Paulo, e que era responsável pelas disciplinas de rádio e eram quatro disciplinas. Então, a gente tinha a convivência com o Paulo durante boa parte da faculdade, né? Pelo menos quatro semestres e mais as disciplinas que ele dava operativas sobre jornalismo literário, biografia, enfim, jornalismo cultural, esses temas que ele gostava. Então, o Paulo, eu acho que ele desenvolvia uma relação de muito afeto com os alunos, ao mesmo tempo, uma relação em que ele era muito provocativo, que ele gostava de nos incentivar a fazer coisas diferentes, a não ficar na mesmice, a pensar o jornalismo como uma prática, realmente como um exercício de alteridade mesmo, de poder descobrir outras pautas, fazer perguntas que as pessoas geralmente não fazem, trazer para a mídia temas que, enfim, eram invisibilizados e discutir algumas questões que, enfim, naquela época não eram, enfim, tão abordadas. Então, eu acho que nesse sentido, era uma relação, ao mesmo tempo que afetiva, uma relação também de mestre, assim, de puxar a orelha, de brigar com a gente, de ter altas discussões, mas, ao mesmo tempo, ter muita disposição para ficar com a gente depois das aulas, durante muito tempo, discutindo se o programa deu certo ou não, o que estava bom ou não naquele texto. Então, eu acho que é um pouco por isso, assim, que quando ele faleceu, a gente viu uma comoção muito grande na comunidade acadêmica, especificamente da FACUS, do Departamento de Comunicação da FSM e também de todo mundo que tinha passado por ali, jornalistas que já estavam formados, que já estavam, ou que eram professores ou jornalistas que trabalhavam em outros lugares e que estudaram na FACUS e que conheciam o Paulo, mostrando aí a força, né, que um professor tem, assim, na vida da gente e que consegue marcar, enfim, a partir dessa sua postura, né, de ser um professor, de ser esse mestre, mas ao mesmo tempo de se mostrar aberto e de ter uma relação horizontal e ao mesmo tempo nos dando autonomia, né, para que a gente conseguisse construir o nosso caminho. Então, acho que isso explica um pouco, assim, o que que era o Paulo e que, para quem puder ler o livro, para quem tiver interesse, espero que vocês tenham, vai poder ver, assim, o quanto esses textos, eles vão mostrando diferentes facetas dessa pessoa, né, de uma personalidade muito múltipla e de uma pessoa muito curiosa, assim, a partir dos gostos dele, a partir da vivência dele com os gatos que ele amava, com os livros que ele também amava, com a biblioteca que era gigante, com as referências inúmeras, assim, de várias coisas. Marlon, como foi para vocês traduzirem em alguns detalhes do livro as marcas e lembranças que ficam do professor Paulo Roberto e os interessados na obra, onde podem encontrá-la? Essa ideia de ele ser uma figura um pouco mítica, assim, junto com outros professores, acho que principalmente com a professora Eunice Almeida, ela também era uma professora do curso de comunicação muito conhecida, assim, muito querida por nós, muito amiga do Paulo, que também já faleceu. Eles talvez sejam as figuras mais míticas, assim, desse curso e em torno disso vão se criando várias referências ou várias coisas que lembram esse professor. Quando ele foi, quando a internet estava, enfim, se popularizando, ele criou um Twitter que se chamava Um Copo de Mar, que era uma referência a um poema do Jorge de Lima, se eu não me engano, que é sempre há um copo de mar para um homem navegar. E ali ele publicava várias coisas, depois ele passou isso para o Facebook também, então sempre quando ele queria fazer algum comentário, alguma ironia, quando ele via alguma coisa que chamava atenção, ele colocava, né, a anotação ao Léo e daí ele escrevia. Ou ele colocava escrito em um muro e também escrevia. Então a gente tentou trazer esses elementos e lembrassem essa figura, né, em alguns títulos, em algumas passagens do texto, né, ao mesmo tempo que alguns recursos gráficos vão também remeter a essa figura do Paulo. A presença de gatinhos, que era algo que ele amava, ele tinha quatro gatos, né, já no fim da vida. Bengalas, que era uma coisa que ele não usava porque ele não precisava, mas ele colecionava muitas bengalas, na verdade ele colecionava várias coisas, ele era um colecionador, dentre eles principalmente os livros, que também é algo que está presente no livro. Um cabideiro, porque ele também gostava, um cabideiro com chapéu, porque ele também colecionava chapéus. Enfim, são alguns, uma xícara também, porque ele, enfim, adorava café, adorava estar no café com os alunos, ele gostava. Na verdade, se ele pudesse dar todas as aulas num café para ele, seria maravilhoso. Então, a gente, de alguma maneira, quando foi pensar o projeto gráfico, não só o projeto editorial do livro, enfim, o que ia compor ele, também esses títulos e tal, a nossa ideia é que esse projeto gráfico, de alguma maneira, também pudesse passar essa figura do Paulo, mesmo para pessoas que não conheciam ele, mesmo que a pessoa não fosse entender, mas que, enfim, que ali naquele espaço, né, que aquela topografia ali pudesse, de alguma maneira, remeter a esse universo do Paulo Roberto. E foi algo que eu, Olivia e Viviane pensamos, assim, com muito carinho e que demorou também muito tempo para que a gente pudesse formular tudo isso, né, um livro que demorou alguns anos para sair, justamente porque eram muitos detalhes e, enfim, muitas coisas que a gente queria colocar ali dentro, né, e eu acho que no fim o resultado foi bem bacana e acho que esses elementos também conversam com os textos que vão aí mostrar sobre, enfim, essa figura que é o Paulo, né. E o livro, ele foi editado pela editora Facus UFSM, que é uma editora universitária da UFSM e ele está disponível no site da editora com download gratuito para quem tiver interesse. Perfeito, Marlon, agradeço a tua participação aqui no TV Campus Entrevista. Obrigado, adorei falar com vocês. Este foi o TV Campus Entrevista sobre o livro Jornalismo Literário Itinerários Possíveis que homenageia o professor Paulo Roberto Araújo. A gente volta na próxima segunda às oito da noite no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast no seu tocador de áudio favorito ou nos acompanhar na programação das rádios da universidade. Até a próxima!